Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu espero que você esteja bem, pois eu estou muito bem. E nesse momento, ainda me sinto melhor, pois estou tendo a oportunidade de falar com você. Meu nome é Washington Luiz, sou aqui da cidade de Onápolis, Bahia, uma cidade que fica bem perto de Porto Seguro. E hoje, estou aqui, juntamente com os meus amigos Matheus e André, para iniciarmos a gravação de um vídeo, o qual, com fé em Deus, fará parte de muitos outros. E nesse momento, eu quero convidar você, eu digo você que está aí me assistindo, me ouvindo, a se inscrever nesse canal, ok? Pois esse canal será um canal de bênçãos, pois aqui falaremos e cantaremos em nome de Jesus. Cantaremos canções aqui que fez parte e faz parte da vida de muitas pessoas, e com certeza, hoje, elas farão também parte da sua vida. Então, seja bem-vindo, se acomode aí e vamos adorar ao Senhor! Foi há muito tempo atrás que aconteceu Uma história de amor Sim, já faz muito tempo Que eu contemplei Uma cena qual jamais Eu pude me esquecer Estava eu A caminho de Jerusalém Tentando achar solução Motivos pra viver Já não tinha mais fé Nem amor em meu coração Pois os meus pecados Me faziam sofrer Então Ouvi alguém dizer Que havia um homem Que tudo podia fazer Pois Ele era sério E este homem o fez ver Deu-lhe paz Fazendo alegria Mil motivos pra viver Mil motivos pra viver Rejeitado foi Meu mestre até morrer Coroado como espinhos Nenhum gemido deu Sob a cruz Sob a cruz A sua vida Ele colocou Se entregou Se unilhou Pra me salvar Chegando A Jerusalém Deparei Deparei-me Com uma grande multidão Mas não vi amor ou canção Eu vi Pessoas Chias de ódio Clamando em alta voz Vamos o condenar Vamos o grossificar Grossificam já 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 Me aproximei pra ver Quem era o condenado E sem perceber Me agarraram Os soldados E me obrigaram A levar aquela cruz Recusei E gritei Que nada tinha feito Mas se não Quiseram Eu vi Então olhei E vi Um pobre homem Humilhado Seu crime Foi Me amar Demais Então compreendi Que aquele homem Era o homem Que eu procurava E aquela cruz Que eu rejeitei Era a minha cruz Que em seus ombros levava Rejeitado Rejeitado Foi Meu mestre Até morrer Coroado Como espinhos Em um gemido Deus Sobre a cruz A sua vida Ele colocou Se entregou Se entregou Se irrominhou Rejeitado Foi Meu mestre Meu mestre Até morrer Coroado Com espinhos Nenhum gemido deu sobre a cruz da sua vida Ele colocou, se entregou Se humilhou pra me salvar Pra me salvar Amém